Primeira coisa que você tem que fazer na Abide quando você for entrar no banheiro É fazer essa cortina aqui, ó Pegou, jogou, deixou só um triangulozinho ali pra fora E joga Fácil Por que você tem que jogar assim? Porque você nem precisa gastar o seu orb depois Pra você usar no after plant Então quando você levanta Ela desse jeito já tapa o céu, ó Ó Tem gente que ensina botando a cortina reta aqui E depois jogando o orb lá no céu Aqui só com essa cortina você já consegue plantar aqui, ó Já consegue plantar aqui tranquilamente Vamos até ela pegar a spike que eu esqueci? Opa Pegamos, bora lá Então, voltando aqui A gente planta desse jeito Com ela levantada Você só vai ver se tem alguém maratado aqui Você pode dar um chip e pouco aqui, ó Já pra ver se não tem ninguém ali Plantou E agora vamos aprender o after plant Ah tá, é muito importante que você jogue o orb de veneno junto Porque isso aqui combado com esse veneno de cobra Dá quase o triplo de dano Então você plantou Aqui rapidão Plantou aqui rapidão Vou jogá-la aqui E você já volta correndo Pro seu ponto de after plant com a viper Esse boneco maravilhoso desse jogo maravilhoso Simplesmente você vai jogar aqui, ó E você vai alinhar O triângulozinho Da habilidade E Com a ponta do triângulozinho de baixo Ali do triângulozinho amarelo do prédio Tá vendo ali, ó Tá alinhado Vou dar zoom aí pra vocês A pontinha do triângulo Da habilidade E Com a pontinha do triângulo de baixo Do prédio Jogou É um abraço Tranquilo? Curtiram? Isso serve tanto pra plantar aqui Quanto pra plantar ali, ó Muita gente planta aqui também, ó Ó Muita gente planta aqui também serve Jogou orb Falta correndo Claro que você vai marcar aqui Se não tem ninguém já vir no costa Botou o peitão aqui Pum Triângulozinho de baixo Com triângulozinho de cima Opa Aí você bota até um pouquinho mais pra baixo Como você plantou ali colado com a caixa E é sucesso Ó De boa, né? Vamos botar a fase de vídeo-jogo E eu vou mostrar um negócio pra vocês Que muita gente eu vejo fazendo vídeo de Viper E não fala esse pequeno detalhe Qual Ah Qual o tempo Quantos segundos depois você deve jogar o segundo veneno São exatamente Oito segundos Ó Eu vou te mostrar aqui na prática Oito segundos, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Jogou o segundo Quando esse aqui sumir O outro vai cair, ó Viu? Exatamente oito segundos Alô, mas é em qualquer lugar do mapa isso Cara, eu vou te mostrar que é em qualquer lugar do mapa isso Olha só que bizarro Vamos botar a segunda parede aqui Que é básica, né? Desse lado aqui também da A Levantou Trocou tiro aqui Limpou pixel Limpou pixel Limpou pixel Geralmente a galera planta aqui, né? Então Já que a galera planta aqui Você volta Lembra de jogar o orb sempre Pra combar os dois E esse pixel é assim, mano Nossa, minha voz tá muito zoada hoje, mano Mete o peitão aqui Ó o que você vai alinhar Você vai alinhar a curvinha da habilidade C Nesse fio aqui, ó Tô com um zoom aí na edição pra vocês verem, ó Um pouquinho mais pra cima A curvinha da habilidade C No fio aqui, ó No começo do fio Um Dois Três Ah, primeiro deixa eu mostrar pra vocês que cai lá certinho Beleza Agora eu vou mostrar pra vocês os oito segundos São os mesmos oito segundos, mano Eu já testei isso em todos os bombes Exatamente oito segundos que você tem que esperar Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E joga o segundo Quando sumir o veneno vai cair o outro, ó Olha isso Exatamente oito segundos Qualquer bombe Você que é main viper Espera oito segundos exatamente pra atracar o segundo veneno Quando o primeiro veneno estiver sumindo O segundo já cai Sem deixar nenhum Nenhum tipo de Tempo sem bomba Certo? Então o primeiro pixel é esse, né Desse lado Vou repetir aqui pra vocês, ó Alinhou a habilidadezinha E Com o fio ali, ó A voltinha da habilidade E É isso Conta até oito e taca o outro Certo? Comba com orb Já era Ninguém defuso essa bomba Agora bora lá pro outro Pro outro site Pro outro bomb site, moleque Esse aqui é bem básico Quase todo mundo sabe esse Mas, mano Tem gente que não sabe Então eu vou ensinar Esse aqui é aqui, ó Primeiro você tem que plantar a bomba ali Plantou a bomba aqui, ó Qualquer lugar que você plantar funciona Aqui, aqui Até aqui dentro funciona Tem gente que gosta de plantar aqui Eu prefiro plantar a bomba aberta Mas se você quiser plantar aqui também Como muita gente faz, ó Você pode plantar de boa Ah, o orb ficou lá no outro bomb Imagina que eu tô com a orb na mão, tá bom? Bota o peito aqui Bota o peito aqui Vira O pontinho do solzinho ali do E Na pontinha da grade aqui, ó Tá vendo? Exatamente aqui O pontinho Tem o E Aí em cima tem o solzinho Em cima do solzinho tem um ponto Alinha esse ponto Com essa pontinha da grade aqui, ó Pou É isso Conta até oito e joga o outro Ó lá Mesmo se plantar aqui dentro Tá pegando, ó Certo? Agora eu vou contar os oito segundos de novo Pra vocês verem como funciona Em qualquer bomba, mano Em qualquer bomba Ó Oito segundos Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Joga o segundo Ó Quando sumir vai brotar o outro, ó Sumiu Brotou o outro Vocês não conseguiram nem ver a diferença, né, velho? Foi tão exatamente oito segundos Que vocês não conseguiram nem ver a diferença Vou contar nove segundos agora Pra vocês conseguirem ver nítida a diferença Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Pra vocês terem noção Da diferença Ó Viu? Quando vai sumindo um Já cai o outro Velho Dezesseis segundos Com veneno Em cima da bomba Se alguém conseguir defusar isso, mano É quase impossível O cara conseguir defusar É claro que você não vai ficar aqui Igual um pateta Olhando pra cima Só e tal Você vai ficar aqui, ó Marcando aqui, ó Ouviu o portal? Marca aqui, ó A parada é você conseguir fazer o pixel rápido Chegou aqui Virou Alinho ali Pum Não precisa ser exatamente, ó Vai cair de qualquer jeito aqui, ó É que eu já tô com o costume Eu consigo fazer bem rápido Tá ligado? Aí você pede pra galera do seu time Plantar aqui, ó Até aqui, ó Se você plantar até aqui Aqui, aqui Ou aqui dentro Vários lugares que você pode plantar Pra pegar esse pixel O que o veneno Ele chega até aqui, mais ou menos, ó Entendeu? E agora a cortina Cortina subindo Ah não, a cortina tá lá no outro Vamos, deixa eu reiniciar o round aqui Econômico Vamos lá pra cortina desse bomb aqui Que eu não mostrei pra vocês Do B Não tem muito mistério, mano Isso aqui são dicas bem Iniciantes mesmo Que toda Viper deve saber Ó Põe aqui, mais ou menos, ó Não precisa ser tão certo, não Eu vejo uns vídeos de Viper Que o cara fala Tem que botar aqui nesse bagulhinho aqui Porque aí tu tem que virar Mano Aqui, ó Cortou o bomb no meio Já é suficiente, brother Ó Galera vai trocar aqui Levantou Já joga o orb Ver se não tem ninguém marotado aqui Aqui Claro que você não vai entrar sozinho, né, mano? E planta aqui de boa Planta aqui E suave Vai pro pixel Que eu mostrei pra vocês Certo? Lembra sempre, mano De combar o orbe de veneno Com outro veneno, mano Porque isso aqui É quase impossível De defusar a bomba No máximo Se o cara defusar metade E morre E é isso Lembra sempre de contar até oito Todos os vídeos de Viper Que eu vejo Os caras ensinando Eles nunca falam Quantos segundos é bom Jogar o segundo veneno Então conta até oito Na sua cabeça aí, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E joga Joga o segundo Depois de oito segundos E é sucesso Bombou E já era Certo? Já expliquei pra vocês aí O O do bombe A Do bombe B Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like O canal ainda é pequeno Mas eu vou trazer muitas dicas Aqui de Viper Para vocês Pede aí umas coisas Se vocês quiserem saber Que eu ensino Nos outros bombs De outros mapas Aí com a Viper Demorou? Um beijo Um abraço E fui!